A depressão, a gente nunca sabe quando está com ela e não é uma coisa que todo mundo está habituado a ter sintomas e saber quando aquilo pegou ou não pegou. Então até a própria família também é muito difícil perceber de quando alguém está doente ou não. Mas isso foi uma fase muito difícil na minha vida, mas eu só tenho a agradecer a Deus por ter ficado doente. Porque foi uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida, porque eu fiz uma peneira naquele momento difícil, só ficou os verdadeiros mesmo e os que me amam de verdade. Então hoje para mostrar que os que amam de verdade estão do lado, nós estamos aqui juntos, unidos e fazendo esse negócio bonito que é levar alegria para o povo. E essa missão nossa é muito bonita, poder cantar e levar alegria para quem gosta de música. E é uma coisa que a gente gosta, então a gente fica faceiro demais da conta de poder subir no palco e cantar para o povo.